Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Glória a Deus, Glória a Deus.